DISTRIBUIÇÃO FOX FILME DO BRASIL 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 Ah, devagar, devagar, onde é que tá doendo? Me fala onde é que dói, eu sou paramédico. Tá bom, entendi, tá legal. Agora segura isso aqui, tá legal? Não mexa, tá? Continua pressionando, vai ajudar a parar o sangramento. Por favor. Eu já volto aqui com você, eu tenho que ver o outro carro. Vai ficar tudo bem. Por favor, depressa. Ela tá presa. Cadê a ambulância? Nick, eles tão vindo! Onde é que eles tão? Pergunta pra eles! Nick! Doze Rounds 2 Atenção! Atenção! Todos os carros dirijam o seu celular. Atenção! Todos os carros dirijam o seu celular. Nós vamos lá, na cara, na porta do carro. E eu vou me direitos, por favor. Calma do carro. E eu vou me direitos. T dissimulador, carregue em 300. O motorista parece derogado. O motorista parece derogado. O motorista parece derogado. O motorista parece derogado. Você não é mais aquele cara. Além disso, eu vou ficar te devendo se você for comigo. Eu sou um cara de sorte. É você. Os brancos não trancam a porta, não, é? Oi, Jay. Oi, Jay. Oh, bem na hora. Dá um pouquinho aí, vai. Só um pedacinho, vai. Pera aí. Olha aqui, você tem que dividir com o seu parceiro. Tá legal, tudo bem, vai em frente. Pode comer tudo. Só mais desculpação, não é? Vai, vai logo. Vocês vão se atrasar, vai. Eu vou levar isso aqui, tá? Tá bom. Tá bom? Vai. Vai logo. Tchau. Opa, opa, opa. Ei, todo mundo precisa de um pouco de amor. O que que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo? Bom dia, amor. Vamos. Entra logo. Temos um 22 na esquina das cortes, então, com o próximo. Mais dois atropelamentos na zona sul, todos os atracaminhos. Comunicar se precisar de ajuda. Atropelamento na rua 7, unidade 807, a caminho. Unidade 501, aqui é da central. Temos um chamado sobre um homem nesse campo de atendimento médico. O endereço é extra com a quadra. Central aqui, a unidade 01. Estamos a caminho. E aí, amigo, como é que vai? Opa, opa, eu tô aqui. Se apoia em mim agora. Tô pegando a maca. Um, dois, três. Calma aí, parceiro. Fica calmo, tá? Fica calmo, a gente vai cuidar de você. Segura aí. Calma, calma. As pupilas não estão dilatando. Ele com certeza tomou alguma coisa. É, talvez. Tomou o que hoje, garoto? Nossa. O que é isso? Ah, não me fala que é nova moda agora, hein? Você tem que atender. Fica calmo. O que você engoliu, garoto? Bloqueado. Ele quer que fale com ele. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, eu vou atender, eu vou atender, tá legal? Alô. Olá, Nick. Agora podemos começar. Olha, eu não sei como conseguiu meu número, mas eu tô meio ocupado agora. As balanças estão desequilibradas. Elas precisam ser aferidas agora mesmo. Escuta aqui, seu maluco. Eu vou desligar e voltar ao meu trabalho. Você desliga o telefone e a Sarah morre. Isso seria muito triste, não seria? Acabar com nossa diversão antes de começar. Quem é você? E o... O que é que você quer? Sua atenção. O que eu acho que agora eu tenho? Eu digo que eu quero que você saia da ambulância, assim... Podemos ter uma conversa mais íntima. Eu já volto. Não. Peraí. Não. O que foi, Nick? O que foi, cara? Só um segundo, Jay. Só um segundinho. Pronto, eu já saí. Mais alguns passos, por favor. Está ótimo, obrigada. Isso mesmo, Nick. Estou observando você. A partir deste momento, eu vejo tudo o que você faz. Olha, eu não sei qual é o seu problema comigo, mas a gente pode se encontrar cara a cara e conversar sobre isso. Nós vamos, Nick. Eu prometo, mas primeiro nós vamos fazer um joguinho. Então, para você, é só isso? Um tipo de jogo doentio? É exatamente isso que é para mim. Este jogo tem 12 rounds. Você ganha mais do que perde, eu me entrego. Você não ganha, muitas pessoas morrem. Muitas pessoas, incluindo você. O que está acontecendo? Não! Não! O cara está em choque! Me ajuda aqui! Se você se recusar a cooperar, pessoas morrerão. Se você fizer alguma tentativa de contatar a polícia, pessoas morrerão. Nick! Vem logo, me ajuda aqui! Ele está piorando! Por que eu? Por que alguma coisa acontece na vida? Talvez seja tudo aleatório. Talvez aconteça de você estar no lugar certo, na hora certa. O cara está em choque! Agora... Vamos começar com um estronto, podemos? Vamos? Vamos? Jay, sai da ambulância agora! Sai agora! O quê? Agora! Sai daí! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu desgraçado, você acabou de matar um cara inocente. Ah, o que é isso? Podemos concordar em discordar sobre isso? Pelo menos sabe que falo sério, não é? Você é só um doente maluco. Eu te garanto, Nick. Assim que você entender o que estou fazendo, você verá que eu sou muito, muito saudável. Olha, eu não sei por que você está fazendo isso, mas... Ambulância 01 atacada. Já sei que você está zangada, isso eu entendi. Mas essa não é a solução. Você manda esta mensagem e a Zara morre. Seria uma grande vergonha se alguma coisa horrível acontecesse com ela e fosse culpa sua, não é, Nick? Ele está ferido. Caramba, ele está ferido. Ah, o que é isso? Ele vai viver. Confia em mim. Se eu quisesse morto, ele estaria. É só pra você não ter dúvida. Você ronga muito, Nick. Já te disseram? Não machuque a Zara. Eu não vou, contanto que você siga as regras. As minhas regras. Regra número um. Nada de tira! Bom, vamos lá. É assim que eu gosto. Alguma pergunta? Sim. Quando é que eu vou ver a sua cara? Assim eu vou saber quem eu tenho que pegar. Tudo a seu tempo, Nick. No seu tempo. Agora, vamos jogar. Muito bem. Você acaba de receber uma mensagem para o Round 2. Rua Columbia 1178. Este é o endereço de um edifício no final do quarteirão onde você vai encontrar um carro esperando por você. Se você chegar a tempo, você ganha. Se não, um monte de coisas ruins vão começar a acontecer. Ô, 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 ô! Ei! Ouviu isso, amigão? São sirenes. Se ainda estiver aí quando eles chegarem... Você vai ter que responder um monte de perguntas. O Round 2 começou há dois minutos. Tic-tac-tic. Jay, escuta. Aguenta a firmeita. Legal, a ajuda tá a caminho. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cal, 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 Cal. 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 Cal, 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 Cal. Cal, 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 Cal. Hound Trace Você está indo para o lado errado, Nick! Cala a boca! Me parece que você está indo para casa. Acho que pode chegar lá antes de mim. Pelo menos posso tentar. Ei, pare! Você acha que eu não previ isso? Tem que ter a volta desse carro agora mesmo. Eu vou detonar a bomba que você ativou quando ligou o motor! Mentira! Experimente! Sai da rua! Volte para a droga daquele carro agora mesmo! Se quiser que essa bomba seja entregue, vai ter que entregar você mesmo. Volte já para aquele carro! Eu juro para você que vou explodí-lo agora mesmo! Você não gostaria disso? Gostaria, amigo? Você quer morrer hoje? O que aconteceria com a sua doce Sara? Ela não teria ninguém para protegê-la? Me escuta. Se você completar o round a tempo, eu vou desativar a bomba! E eu devo acreditar nisso a troco de quê? Nick, se eu quisesse você morto, não acha que já teria feito isso no momento em que virou a chave? Como é que eu vou saber que você não vai matá-la? Porque se eu fizesse isso, você não teria mais nenhuma razão para jogar, teria? Descita. Você tem dez segundos. Descita. Descita! Eu cheguei. Desarma a bomba. Desarma logo essa bomba! Uau, muito bom, Nick. Embora eu não ache que você vá fazer muitos amigos hoje. Pra que amigos eu tenho você? Em um dos quartos deste hotel vai encontrar alguém que vai dar a você todas as respostas que precisa. É claro, tem que fazer as perguntas certas. Qual quarto? Ora, assim seria fácil de ir, mas... É melhor se apressar, o round 4 já começou. Qual quarto? Qual quarto? Round 4. Qual quarto? Olá, bem-vindo ao Fortune Palace, em que eu posso te ajudar. Ai, caramba, tem alguém com overdose? Não, não, nenhuma overdose. Ainda bem. Eu tô procurando um quarto. Você tá com sorte, a gente tem esses aqui. Eu não sei exatamente que quarto eu tô procurando. Tem algum no quarto andar? Droga, anda logo, cara. Desculpa, tá tudo ocupado. Todos eles? É. Escuta, é muito importante que eu descubra quem tá em um dos quartos do quarto andar. Eu tô procurando alguém. Quem é que não tá? Tenta o encontros.com. Vidas tão em risco aqui. Cara, chama a polícia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te ajudar e tenha uma boa noite. Olha a sua cara, me desculpe. Desculpa aí. Continua fazendo pressão. Vai parar de sangrar daqui a pouquinho. Qual é a urgência? Sabe que tô atolada com o caso do governador. Bem, eu achei que era bastante importante. O nome do paramédico é Jay Thompson, ainda inconsciente. Queimaduras de segundo grau e uma concussão bastante feia devido à explosão. É sério? Me chamou aqui por causa disso? Você poderia ter cuidado disso sozinho. Bem, eu pensei o mesmo até que eles mencionaram que encontraram o corpo de um cara lá dentro. A varredura inicial também encontrou traços de C4. Beleza, você tem a minha atenção. O parceiro do paramédico está desaparecido. Desaparecido? É, sim. O nome é Nick Malloy. A segurança interna vai estar aqui assim que a palavra C4 surgir. Então, muita calma nessa hora. Quero um esquadrão de nerds aqui. Quero saber o que é isso. Ninguém viu isso? Aqui é a Mackenzie. Você rastreou o governador Devlin? Round 4. Quarenta e seis, quarenta e três. Por favor, perturbe. Quarenta e quatro. O que é isso, cara? Você não viu o aviso, não, é? Quem é ele? O cara do telefone. O que ele quer? Calma, calma. Calma, calma. Quem é ele? Eu não faço ideia do que você está falando, cara. Ele disse que as respostas estariam aqui. Elas têm que estar aqui. Tommy. Tommy, levanta. Quietinha. Tommy, tira ele daqui. Elas têm que estar aqui. Onde é que elas estão? Parceiro, você vai sair daqui agora. Havaia. É. É isso aí. Ai, não, só. Isso não é eu, hein? Onde é que está? Onde é que está? Solta ele! Solta! Sai de cima dele! Solta! Filha, saca! Solta ele! Solta! Fica quieta. Vem aqui, desgraçado. Você faz parte disso? O que? Parte do quê? Você faz parte disso? Não, eu faço parte disso. A van da fuga está lá fora, parceiro. Onde é que está? Onde é que... Se machucar é minha esposa, eu juro por Deus, eu vou acabar com você. Você está me ouvindo? Cara! É pra você. É pra você. Ai, dormi, dormi. Oi. Oi, parabéns, Nick. Você achou o quarto, mas está fazendo uma bagunça. Espero que você não espere que eu pague por isso. Você achou as respostas? Não tem nada aqui. Agora, escute-me. Quando você descobrir, traga com você. Agora, a pista para o Round 5. Vai estar esperando por você no estacionamento do hotel no carro bem ao lado do carro do Tommy. Tic-tac, tic-tac. O Round 5 está pra começar. Droga. O que eu deveria estar procurando? Pra que eu fui trazido pra um estacionamento? Saberia que não é engraçado como às vezes não conseguimos ver a coisa certa que vai nos ajudar. Embora ela esteja bem na nossa cara. Sua tatuagem. Bela tatuagem. Qual é o seu nome? Tá bom, tá bom. Toma-se. Toma o Weaver. Vem cá. Anda. Vambora. Eu não vou no lugar nenhum com você. Você vem comigo, querendo ou não. Anda, se veste. Não, vida. Agora, vambora. Me solta. Tá bom. Aí, calma, calma. Anda. Ô, gatinha, me faz um favor. Chama a polícia. Anda, vambora. É, é, me diverti muito. Vai. Pra fora. Sério. Você quer fazer isso outra vez, é? Não. Eu não quero. Mas ele quer. E... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah! Droga! Chama a polícia! Tem um carro esporte prata no estacionamento com uma bomba nele! Tá bom. O quê? Cara, anda logo! Anda! Vai! E aí, cadê seu carro? Meu carro! É! A chave tá no quarto, seu imbecil! Eu não perguntei onde é que estão suas chaves, eu quero saber onde é que tá o carro! Essa belezinha aqui, oi, querida, como é que você tá? Por aqui. Vem, anda! Esse é o meu carro, aqui! Entra aí! E fica quieto! Isso! E aí, parece a minha tatuagem. Com certeza a gente tá no lugar certo. Vamos lá! Aí! Tá procurando o quê? Eu sei lá, uma pista. Quer uma pista? Eu vou te dar uma pista do que você é! Você é um maluco! Uma pista pro próximo round. Próximo round. Uma pista pro round 5. Round 5? Peraí. Não, 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 não vou entrar nessa não, cara. Cinco dedos. Round 5. Tem alguma coisa aqui? O que que é isso? Eu não sei. Parece em coordenadas. Vamos ver. Vamos ver aqui no GPS. 49. 1, 2, 0, 8. 4, 9, 8, 2. 0, 8, enter. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá? Esquina da Sherwood com a Grant. Se segura. Ah, não, não, o que que é isso? O que que é isso? Não me machuca não, cara. Por favor. Tudo bem. Vamos ver. Muito bem. Eu sincronizei quando eles acham o cara. Oh, isso é ótimo. Isso é de muita ajuda. Vamos em frente. Para. Deixa eu rodar daqui. Está vendo que tipo de paramédico deixa o paciente para fazer uma ligação? Talvez seja importante. Ou conveniente? Indo para fora pouco antes de explodir? Descubra com quem ele está falando. Tá, vou fazer isso. Este é o Malloy. Bom, agora sabemos de quem não é o corpo. Viu isso? A maneira como ele está olhando para a câmera? Isso. Isso mesmo, amigo. Sorria para a câmera. Não é isso. Ele não parece alguém que explodiria a sua própria ambulância. Faria isso se soubesse que está sendo filmado. Bem ali. Ele fez de novo. Não. É como se ele estivesse olhando para quem está falando com ele. Como se a câmera estivesse observando ele. Verifique o sinal. Veja se foi gravado por alguma fonte externa. Ah, sem problemas. Isso é sério? Tá, só um segundo. Sykes? Sim, já estamos indo. Alguém que se encaixa com a descrição do Malloy acaba de destruir um motel em Chinatown. Um dos hóspedes foi sequestrado. Um dos hóspedes foi sequestrado. Bom trabalho. Valeu. Certo, vamos lá, Moro. Segue daqui você. Faz a ligação. Olha só a cara. Se isso tem a ver com o dinheiro... É tudo por causa disso, o dinheiro? É por isso que você está me sequestrando, não é? Eu não sequestrei você. Verdade. Porque não é isso que está aparecendo. Peraí, tem outro motivo? Eu sei lá, você me disse. Peraí, eu devia dizer a você. Porque você está me sequestrando... Olha, eu não queria fazer nada disso. Eu não tive escolha. E eu não quero dinheiro. Então o que você quer? Eu não quero nada, tá legal? O cara que ligou no seu quarto de motel está por trás de tudo isso. Ele já matou uma pessoa. Ele está ameaçando minha esposa. E ele não vai parar a menos que eu participe desse jogo louco. E o que isso tem a ver comigo? Eu ainda não sei. Mas tem que haver uma ligação. Opa, peraí. Ô, pera um minutinho. Estão ouvindo esse bip? É o meu localizador. Localizador? É. Eu estou incondicional. E eu acabei de violar por sua causa. Então muito obrigado, trouxa. Está incondicional por quê? Parabéns, Nick. Mais um para sua boca. E nós ainda quase na metade do round. É mesmo emocionante. Quem é esse? Ah, Tommy, Tommy, Tommy. Bem-vindo ao jogo. Agora tenho quase certeza que o seu novo melhor amigo já lhe deu os detalhes. E, Nick, não sei se você notou, mas o Tommy está usando uma tornozeleira de rastramento eletrônico. Agora, porque estão seguindo as regras, vou dar a vocês uma ajudazinha. Eu bloqueei o sinal na tornozeleira do Tommy. Assim a polícia não pode encontrar vocês. E mais, não queremos terminar a nossa diversão tão depressa que iremos. Mas, deixe-o dar um lembrete a vocês. Você é o chefe do local? Sim, sou eu. O que está acontecendo? Estou deixando passar alguma coisa. Ele disse doze rounds. Por que doze? Eu sei lá. Tem que ter uma ligação. Esse negócio aí, por que está incondicional? Eu dirigi... Eu dirigi drogado. Foi uma besteira. Eu saí há dois dias. Não acha que isso é uma coincidência? Eu já disse que não sei nada sobre isso. Talvez alguém que conheceu na prisão? Eu não estava na prisão, estava na reabilitação. Dinheiro bem gasto, hein? Ah, eu estava comemorando. E, além disso, você não parece estar nada mal dirigindo um carrão desses. Aí que se dane. E esse carro não é meu. O carro é de quem, então? Eu não sei. Por que você não dá uma olhada aí no portador? Vê se tem algum documento. A proprietária é a Roberta Shaw. Conhece ela? Não. E você? Conheço, sim. Foi a minha advogada. Diga que tivemos muita sorte, Fariot, ao ser desativada. Está desativada. Escuta isso. O Malloy disse ao recepcionista sobre isso. Disse para chamar a polícia. Então estamos lidando com um terrorista doméstico mais educado que existe. O carro está registrado em nome de Donald Permilton. Moria em um subúrbio em um desses condomínios fechados. Estamos tentando achá-lo. O Jensen, estamos prontos? Sim, senhor. Abertou. A câmera de trânsito estava sendo gravada. Por quem? Isso nós não sabemos. Ela foi encriptada. É, então, pessoal. A verdade é que esse sinal está sendo redirecionado para todos os lugares. Então podemos atreá-lo. Quem fez, não dá para saber. Você acha que um paramédico faria isso? Um cara tem que ter um hobby. Descubra isso. Me dá aquela pasta lá atrás. Eu acho que eu estou começando a lembrar. Talvez ela seja... Ah, tá bom. O que eu tenho que procurar? As balanças. O quê? As balanças. Como assim? Quando ele ligou pela primeira vez, falou de balanças. Que elas estão desequilibradas e que eu tinha que ajudá-lo a equilibrá-las de novo. Eu achei que ele estava só devagando. Mas, talvez não. Por que você não liga para ela? Anda logo. O telefone está ali. Pega. Tá bom, tá bom. Tá ouvindo? Ouvi. O telefone está aqui dentro do carro. Então, encontra. Não tem nada aqui, cara. Não está aqui dentro, não. Tem que estar. Não está no carro. Oh, espera aí. Oh, espera um pouquinho. Tá esperando o quê? Oh, oh, para. Esse cara gosta de bombas. Acredita em mim. Nossa. Por que o carro parou, Nick? Você decidiu me abandonar? Tá vendo alguma câmera? O quê? Procure por câmeras. Pra onde você vai, Nick? Ah, o garoto tem uma bexiga pequena. Teve que esvaziar. Ei! Não me calce problemas, Nick. Não me importa se o garoto fizer nas calças. Voltem para o carro. O garoto que Malloy pegou se registrou com o nome de Iggy Pop. É, bem, este não é exatamente o tipo de lugar que você usa o seu nome verdadeiro. Pagou em dinheiro também. Olha só, eu quero saber tudo sobre o Malloy. Veja se há uma ligação, algum motivo para ele ter algum rancor contra o garoto. Você ainda acha que ele é inocente? Coloque um boletim para o Malloy. Considere-o armado e perigoso. Eu quero encontrá-lo. Agora mesmo. Bem, vamos. Veja o que você pode descobrir sobre ele. Tenha calma, moça. Certo, eu tô pronto. Obrigado, Cid. Tudo bem. Eu só vou lhe fazer algumas perguntas. Zara. Oh, meu Deus, amor. Não é ela. É ela. Não é ela. É ela. O que está acontecendo? Eu não sei. Isso é mentira. Você sabe de alguma coisa. Isso não pode ser aleatório. Fala comigo. Fala. Eu não sei, tá bom? Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Gosta do que vê, Nick? Na próxima pode ser a Sarah. Agora você faz o que eu digo e volte para o carro. Seu desgraçado. Ei! Eu faço as regras. Você segue. Quebrar as regras para ajustar as suas necessidades é um caos. As leis precisam ser impostas, Nick. Está prestes a descobrir isso. Vambora. Entra no carro. Veja quem ficou próximo do Tommy. Talvez ele tenha conversado com alguém de lá. Esta é a maneira deles mostrarem seriedade. Oi. É melhor que sejam boas notícias. E é. Escuta. Puxamos uma placa de câmera de trânsito próximo do botel. Malloy deixou o local em um Mercedes 2012. Rastreador? Não. Nós tentamos. Está bloqueado. Por isso não podemos rastreá-lo. Tommy está usando o dispositivo de rastreamento. É uma das condições da condicional dele. Ótimo. É. Bem. Não. Na verdade, não. Não conseguimos rastreá-lo. Pois é. É o seguinte. A verdade é que provavelmente isso é diferente de tudo que já vimos antes. Isso é coisa de última geração e está muito acima do nosso nível. Tudo bem. Continue. Qualquer coisa liguem. Estamos fazendo o máximo. Anda. Chegamos. Chegamos. Essa foi perto, Nick. Eu estava quase desligado. O quê? Ia acabar com a diversão? Parece que você acha que nós vamos ganhar. Round 6. Ei. Chegamos à metade da nossa marca. Parabéns. Fique a admitir. Achei que já estaria morto. Talvez eu esperasse isso. Eu queria que você tivesse. Tuxa. Agora, para ganhar o Round 6, Nick. Você tem que descobrir o significado. Por que eu o trouxe aqui? Você quer saber por quê? Vem, Nick. Eis a chance de descobrir. Estou dando a você as peças do quebra-cabeça. Coloque-as junto. Você tem três minutos. Olhe em volta. Vê se pode achar uma pista, qualquer coisa. Eu conheço esse lugar. O que você disse? Eu disse que conheço esse lugar. Como assim conhece? Foi nesse lugar que eu bati com o carro. Na infração pela qual estou incondicional. Faz um ano. É. Eu também estive aqui. Eu estava... No lugar certo, na hora certa. Isso tem a ver com aquela noite. Você era o motorista. Eu estava indo para casa depois de uma festa. Eu só estava na boate. Depois eu estava indo para casa, eu juro. Tinha uma mulher no carro que você bateu. Ela ficou presa. E ela morreu. Espera aí. Aquilo não foi só uma infração. Como foi que conseguiu sair? Olha, eu já te disse. Foi só um acidente, cara. Ah, não. Não. Mentira. Mentira. Foi homicídio culposo. Como uma acusação dessa teve uma redução de menos de um ano na reabilitação? Responde. Responde! Foi meu pai, tá bom? Foi o meu pai. Ele conseguiu a redução da pena. Ele mexeu alguns pauzinhos. Ele conseguiu um bom juiz. Ele contratou uma ótima advogada. Uma ótima advogada? A que está morta no porta-malas? É assim que as peças se encaixam. Você, eu, a advogada. Ele. Era a esposa dele. Você matou a esposa dele, cara. Você tirou uma coisa dele. E ao invés de pagar pelo que fez, você se livrou sem pagar. Você atrapalhou a justiça. Foram essas balanças que você desequilibrou. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Como é que esse cara pode fazer justiça com as próprias mãos? Mas você pode pular a lei pra não pagar pelos seus crimes. Sabe o que ia fazer comigo na prisão? Iam me matar em uma semana, droga. Aí poderia ter se desculpado com ela, pessoalmente. Né? Foi um acidente. Foi um erro. Foi o pior erro da minha vida. Eu não fiz de propósito, ouviu? Ah, jura, é? Eu devia jogar o resto da minha vida fora por causa de uma escolha ruim. E quanto ao resto da vida dela? Já pensou nisso? E quanto ao resto da vida dela? Tudo isso é por sua causa. Toda essa confusão que tá acontecendo é por sua causa. Pessoas estão mortas por sua causa. O meu parceiro quase morreu. A minha esposa tá em perigo por sua causa. Por que você não quis pagar pelos erros que você cometeu? Seu parasita. Vem cá. Eu já sei. Eu já sei o porquê de tudo isso. Tem a ver com aquela noite, o acidente. Aquele que o Tom me causou. Você perdeu sua esposa. Eu perdi tudo, Nick. Eu sinto muito. O que aconteceu com ela foi terrível. Foi trágico. Eu sinto muito, mas... Não se atreva a fingir que você é inocente. Você o salvou. Se tivesse deixado ele morrer, nada disso teria acontecido. Nada disso teria sido necessário. Ela teria tido a justiça que merece. Mas não. Não, Nick. Você tinha que ser um herói. Eu tava fazendo meu trabalho. Seu trabalho. Era salvá-la. A inocente. Não aqueles que desnecessariamente causaram sofrimento e dor. Eu tentei. Não, você falhou. Doze jurados deveriam decidir o destino dele. Não decidiram. Então agora eu tenho que fazer isso por eles. Por todos eles. Round por round. Ele. O pai rico dele. O juiz. Aquela advogada garanciosa. Você, Nick. Essa. Essa não é a resposta. A resposta é que eles não vão comprar a escapatória, Nick. Parece que o nosso amigo não quer mais jogar. É melhor trazer-o de volta, Nick. Como assim vocês não sabem onde ele tá? Tentaram rastrear o celular dele? Tentamos. Não está dando nenhum sinal. Ou ele retirou a bateria, assim não poderíamos encontrá-lo. Olha que isso não faz nenhum sentido. Ele tá bem. Sabemos que ele estava bem quando deixou o local. E quando raptou o filho do governador. O meu marido não sequestrou ninguém. Ele tentou contatar você? Não. Eu não sei dele desde que saiu para o trabalho essa manhã. Ele talvez estivesse agindo estranho antes de sair. Ele falou alguma coisa em comum? Não. Tava tudo ótimo. Senhora Maloy. Tudo que a senhora puder falar sobre o seu marido vai nos ajudar a encontrá-lo. Eu sinto muito. Olha, eu não sei, mas seja lá o que for, o Nick não faz parte disso. Encontrem o meu marido. Vamos fazer o melhor que podemos. Pode ligar qualquer hora. Vamos fazer o que podemos dar. Vamos lá. Vamos lá. Parece que está tendo problemas em trazer de volta seu novo melhor amigo Bom Nick, por causa das palhaçadas do Tommy, você acaba de perder o round set Não, peraí Tarde demais, Nick Eu acabo de desativar o bloqueador que estava escondendo o sinal na tornozeleira do Tommy Olha aí O que significa que você tem cerca de seis minutos antes que a polícia da cidade se dirija para sua localização Oi Rastreamos a tornozeleira Está no lado oeste da cidade Estamos no lado oeste, onde? Zona de estacionamento Quero todas as unidades atrás desses dois Agora Eu começaria a me mexer se fossem vocês A gente vai preso Isso, entra aí Você está armado? Vai, isso Devagar aí, cuidado com a cabeça Não, 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 não Espera aí Não Entra aí Entra aí Entra aí Parado Não, 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 não Venha Ah, eu não acredito Não, 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 não Levanta Vambora Me deixa embora, cara, por favor, me deixa embora, cara Me deixa embora, cara Entra Me deixa embora, por favor, cara Foi mal aí, hein Você faz parte disso gostando ou não? Tem mais vidas em jogo do que só a sua Pelo amor de Deus, me deixa embora, cara Você tem que me ajudar Não é droga Droga Sai do carro Droga Mãos pra cima agora E agora? Cinto de segurança Cinto de segurança Com certeza vou colocar o cinto Você já tinha feito isso antes Acalma aí Vai, 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 vai Não me mata, tá? Ai, você tá de brincadeira Vambora, o que você tá fazendo? Me acalmar? Eu vou me acalmar, tá bom Ele morreu Segura aí Eu não tenho nada pra me segurar, seu maluco Vambora Seu tornozelo, a gente tem que acabar com esse sinal Tá Acho um jeito de acabar com esse sinal Sério, cara Não ferra, pelo menos eu tô tentando Você nunca tomou banho com isso, hein? Localizamos o suspeito indo pra oeste pela sétima Não perca ele, fique de olho Vamos pra lá Droga Merda Mãos pra cima Ah, não Agora saiam do carro Lentamente Não Vamos lá, cara É estupidez continuar É só É só se entregar Tá bom? Vocês estão cercados Saiam do carro agora Não pode acabar assim Isso não pode terminar agora, cara O quê? A gente não pode parar agora, tá bom? O que você tá dizendo, cara? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Oh, o quê que é isso? O quê que você tá fazendo, cara? É só uma arma de choque É, tá bom É só É só uma arma de choque Carro com as mãos pro alto Isso não pode acabar agora Não pode acabar agora O quê? O quê que você tá fazendo? A única coisa que eu posso fazer Ainda bem, cara Eu pensei que você fosse tentar tirar Não! Não! Oh, meu Deus! Vai matar a gente! Para o carro! Para em de atirar! Cerque o perímetro! Pare! Cubram todas as saídas! Eu cuido disso! Temos que fazer alguma coisa com esse tornozelo Eu falei a trucar Tá ficando maluco, desgraçado? A gente tem que desativar essa coisa Só que essa coisa tá presa em mim Droga! Você e você vão para o lado norte Vocês vão para a saída sul Vocês aqui ficam comigo Confia em mim, tá legal? Eu te protegi até aqui, não foi? Vamos lá, cara Tá bom, vai lá, faz Não, não, não! Peraí, 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 peraí! O que foi? Presta atenção, cara Não pode se mexer Vou contar até três No três, tá bom? Tá bom, no três Um, dois, três Até que você pensa, Nick Mas funcionou, né? Não pode se mexer Eles estão aqui, senhor Eu quero alguém lá em cima Naquele telhado, vamos Venha, vamos Pare-vos! Não se mexam! Mãoes para cima! Isso não é o que parece Não? Tudo bem Então você pode explicar isso pra mim lá na delegacia? Eu não posso fazer isso Pode sim, eu vou insistir Vamos logo, vamos Eu tô mandando Me dá só um minutinho e me escuta, por favor Não é assim que isso funciona Olha, policial, eu acho que você devia mesmo ouvir esse cara Ele teve um dia difícil Você não quer fazer isso, Nick Eu tô dizendo isso pra mim a noite inteira Me dá só dois minutos É só o que eu tenho mesmo Por favor Só dois minutos Aqui é a Mackenzie Todas as unidades fiquem aí embaixo Entendido Pra dentro Vamos logo, anda Vai, vai, vai Parece que tá tudo bem Sem câmeras Vamos Nick, pra onde é que você foi? E você não tem ideia de quem é esse cara? Eu esperava que você pudesse me ajudar com isso Eu só sei que a esposa dele morreu naquele acidente Foi a única vítima fatal O nome dela era Heller Diana Heller Esse cara pegou o governador Peraí, meu pai tá desaparecido Tá Há dois dias E onde é que você estava? Eu tava ocupado Seu pai é o governador Por isso você se safou É ele Muito inteligente, Nick Mas mesmo quando não posso ver vocês O jogo continua o mesmo Mas ainda estamos aqui Esse round é para o Tommy Passa pra ele Não, fala logo o que você quer Ei! Passe o telefone pra ele agora mesmo Vou fazer coisas das quais vai se arrepender Droga O que é? Como está se sentindo, Tommy Boy? Eu tô bem E você? Round 8 Você sabe que é fácil se tornar governador Quando se tem muito, muito dinheiro É uma pena que tenha esquecido de onde veio pra governar Ah E tome mais uma coisa Sabemos que vai ser tarde demais Para o seu querido e velho pai Mas ainda pode haver uma chance dele se livrar E aí E aí E aí E aí Tá tudo ligado ao Malloy, o raptor do governador, o filho dele E tudo isso tem a ver com a infração que o Tommy se meteu há um ano Vamos embora Com tanto carro na cidade, por que você tá roubando esse? Senão eu não conseguiria fazer isso Onde é que aprendeu a fazer isso? Eu também fui um garoto burro, Tommy Eu também fui um garoto burro, Tommy Que lugar é esse, hein? É a antiga refinaria de açúcar do meu pai Ele usou o dinheiro daqui pra se eleger O dinheiro fala, não é isso? Tem uma entrada pelos fundos, vamos? O nome é Patrick Heller, era um engenheiro que fundou uma dessas empresas de segurança privada Elas controlam muito os contratos do governo Treinamento militar de elite, hacking contra espionagem Logo depois que a esposa dele morreu em um acidente Heller saiu da empresa, vendeu suas ações e desapareceu Ficou completamente fora de circulação até hoje Ele esteve ocupado planejando para a soltura do Tommy O garoto com a bomba no estômago esta manhã era Derek Myers Ele era o manobrista da boate onde o Tommy saiu na noite do acidente Nossa Vou pegar o seu carro Nossa Nada do que houve esta noite foi aleatório Ele planejou tudo A diversão dele está acabando Os nerds rastrearam o sinal que ele está gravando Conseguimos um endereço A SWAT está a caminho Vamos pegar o Hally esta noite Eu costumava brincar aqui quando eu era criança Cuidado com o chão, ele é escorregadio, tá? Bem-vindos ao Rall de 8 Pai! Pai! Thomas! Pai! Pai, eu estou indo! Não, Tommy, espera aí, espera! Pai! Ah, Tommy! Ele está sendo enterrado vivo Enterrado vivo! Vamos lá! Vamos! Ah! Ah! Pai! Thomas, me ajuda! Tommy, me ajuda! Eu estou indo! Eu estou indo! Tommy! Tá tudo bem, Tommy! Tá tudo bem, vai! Tá tudo bem! Meu Deus! Eu estou preso na cadeira! Tá legal, continua a cavar! Eu vou tentar achar um jeito de desligar isso! Vai, Nick, por favor! Não pare de cavar! Ah! 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 Você não achou que seria assim tão fácil, achou? Você tem cerca de noventa segundos antes que o nosso querido governador encontre o seu doce fio! Eu estou limpo por aqui! Cuidado! 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 Vamos, vamos! Espere! Espere! Tudo bem! Espere! Espere! Parado! Polícia! Mãos ao alto! Ah! Nick! Nick! Por favor! Me ajuda, Nick! Nick! Por favor, me ajuda! Ele bloqueou os controles! Eu não consegui desligar! Me ajuda! Isso não está funcionando, Nick! Por favor! Nick! Faz alguma coisa! Espera aí, eu tive uma ideia! Espera aí! Corre, Nick! Pai! Pai, continue respirando, tá bom? Eu estou aqui, pai! Eu estou aqui! Anda logo! Isso! 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 Entrem! Vão, 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 vão! Ele está armado! Abaixem a arma! Não atirem! Parem! Parem! Seça a fogo, eu disse, para não atirar! Vai chamar os médicos! Idiota! Por quê? Tudo isso é minha culpa. Não, pai, não! Olha, isso... Isso é culpa minha. Mas eu sei que eu precisava de uma segunda chance. Qual é? Alô? Você parece chateado, Nick. Estava esperando outra pessoa? O que é? Droga! A arma está colada na mão dele. Não é ele. Mas quem é ele? O juiz Bell Milder. Largaram o uniforme tão depressa. Diga a eles. Do que ele está falando? Eu não. O que você fez? Diga a eles como foi o primeiro oficial a chegar no local do acidente naquela noite. Diga a eles como fizeram que enverrar a vida. Para poder reduzir a pena. Diga a eles o que você recebeu em troca para ajudá-los a infringir a lei, jovem detetive. É verdade? Eu sinto muito. Saia agora! Todo mundo para fora! Todo mundo para fora! Cuidado! 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 Por favor Eu fiz o que você queria Eu ajudei você Me deixe embora Que eu me entrego Eu prometo, eu vou pagar pelo que eu fiz Então se lembra, há um ano Neste lugar Me perdoe Eu não devia ter feito aquilo Eu dou qualquer coisa que você quiser Eu dou qualquer coisa Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, qualquer coisa Dinheiro, justiça Qualquer coisa que quiser Ótimo Eu quero minha esposa de volta Sinto muito Me perdoe Desculpas não aceitas Você disse que farei qualquer coisa Vamos testar isso Round 11 Esta é sua chance de provar até onde quer ir para viver Essas duas garrafas contêm uma bebida A sua escolha Você vai escolher uma delas E você vai beber Só isso? Só isso? Só isso? Isso é tudo que eu tenho que fazer? Ah, esqueci de mencionar Uma delas está envenenada Vamos lá, Tom Escolha Pegue o seu veneno Você disse que faria qualquer coisa Estou dando a você a oportunidade de provar Eu não posso Eu não posso Eu vou morrer Não, você pode morrer Ou não morrer Escolha Ou eu juro por Deus, seu miserável Que eu escolho por você Ótimo Peraí, peraí, peraí Estou lhe dando uma chance, Tommy Isso é algo que a minha esposa nunca teve Você pode escolher a garrafa Ou eu escolho a arma A garrafa dá a você 50% de chance A arma lhe dá zero Tá bom Tá bom Tá bom Escolha Tá bom Um Dois É isso Beba Não 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 Parece que a minha sorte mudou. Não muito. O que você está fazendo? Você disse que eu tinha uma chance. 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 Nick! Caramba! Você está bem? Bem-vindo de volta, Nick. Bem na hora para o round final. Mas o que medo é essa? Vamos pegar uma carona para a pista da lembrança. Uma carona que termina do mesmo jeito que a carona da minha querida Dayana. Para, Heller. Não tem que fazer isso. É claro que tem, Nick. Sabe, você jogou realmente bem hoje. Infelizmente, para todos nós, o jogo está prestes a acabar. Ninguém aqui vai ganhar este round. Você nunca vai se entregar, não é? Lamento sobre isso, amigo. Mas a justiça deve ser feita. Justiça? Essa sua ideia de justiça? Matar uma mulher inocente? A Sarah não tem nada a ver com isso. É, nem minha esposa tinha. Vou dizer uma coisa, Nick. O sistema não funciona. Pode ser manipulado por aqueles que tenham poder. Nós tivemos muita, muita sorte do seu pai ter encontrado um juiz que vai trabalhar conosco. Doze meses de reabilitação. Você será um homem livre. Balanças. É verdade. Ele falou alguma coisa sobre balanças que estavam desequilibradas. É verdade. E eu vou ajudá-lo a equilibrá-las. A única justiça que temos é aquela que nós mesmos fazemos. Isso não é justiça, isso é assassinato. Mas solta. Isso te torna um cara igual ao Tommy. Ei! Eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Parece igualzinho pra mim. É? Deixa eu te provar, então. Emergência em que posso ajudar? Quero ficar quieta! Escute com muita atenção. Daqui a minutos vai ocorrer um terrível acidente de carro. Ele vai acontecer na intersecção da Sherwood com a Gran. Eu sugiro que mandem ambulâncias pra lá agora. Quieta! Hã? Viu? Nick? Hã? Acabo de dar a vocês uma chance melhor do que a minha esposa teve. Está feliz agora? Vai se danar! Querida, é exatamente isso que eu pretendo fazer. Bom, é isso, Nick. Agora o gran finale. Embora a ambulância esteja a caminho, eu diria que é hora de terminarmos o nosso jogo com um estronto. Olhe pra você. Como se sente, Nick? Está prestes a perder tudo e é incapaz de fazer alguma coisa. Mas pelo menos vou lhe dar uma chance. Uma chance de dizer adeus à sua esposa. Você tem três minutos. Você é patético! Acha que esse é o tipo de homem que a sua esposa gostaria que se tornasse um assassino? Não. Eu acho que ela concordaria que isso é justiça. A justiça que ela nunca teve. Talvez você tenha sorte, Nick. Talvez você tenha sorte e apareça um bom samaritano que vai estar no lugar certo na hora certa. Vai pro inferno. Não. Eu vou pensar, Nick. Não. Eu vou ficar morrendo. Eu vou ficar morrendo. Eu vou ficar morrendo. Uma pergunta. O que teria feito para salvar a vida da sua esposa? Qualquer coisa. Exatamente. Nick! Cuidado com a arma! Nick! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Não! Não! Nick! Vamos! Nick! Diana! Levanta. Você está bem? Eu estou ótimo. E você está bem? Estou. Ainda bem que acabou. Obrigada. De nada. Eu estou ótimo. Você está bem, Jair. E aí Eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Eu estou quase para você. Você está bem, Jair. Eu estou ótimo. Então, eu estou preocupada. Você está... Eu estou... Eu estou... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto